O que é isso, menina? Deixa eu ver. Zezé Fina, traz isso aqui. Aceito, Zezinho. Viva Padre Albino Angélica. Pode deixar. Desta vez venha o pau vicar, Angélica. Vim sim, Padre Albino. Eu quero trabalhar um pouco na fazenda de papai. Mas antes eu vou tirar uns dias de folga, porque os dias finais de faculdade não foram mole, não. Com licença, Dona Teodora. O que foi, Dona Ruth? Aconteceu alguma coisa? Padre Albino. Eu preciso falar com o senhor. Pode falar, Dona Ruth. Estamos entre amigos. Somos todos da mesma parroquia. Bom... É que... As senhoras me desculpem. Que tal? Parece um giló narigudo. Cheiroso, não? Pela cor, parece uma manga rosa. Nossa! Parece um jambo redondo. Pois pra mim, parece uma pera com um bracinho. Para ter a santa paciência, seu padre. Senhor, me desculpe. Mas será possível pra todo mundo cego? Isso aqui é igualzinho a um... A... A... A um pingulim. Pingulim? Oh! Oh! Aquela árvore onde morreu o barão, agora resolveu despejar essa pouca vergonha aí aos montes. Os galhos estão assim, oh! Oh! E aí O que é isso?